O WT conseguiu segurar esse APC e a gente vai vendo 6 segundos, então galera pode ser o último round da noite pra gente saber quem é que vai ser o campeão, né? Se for o último round é claro que o Uranus vai vencer, então eu fui com o Hugo e agora eu vou de carona com o Leo, o Leo só de boas que é o piloto do WT. Vai avançando ali pegando sempre esse cover da Bravo, com certeza as infantarias vão pular, são 2 repairs, o WT não quer perder o helicóptero nesse rush inicial, fica com 2 repairs, o Sanju fica lá e agora eu acredito que o Leo teria que ser mais agressivo, até porque a gente tá com 2 repairs. Tem alguém, tem o APC do Uranus, tá tentando mandar tal míssil nele, eu vi passar um muito perto, tem que ficar bem esperto aí ó, já tem lanchinha do Uranus também, mandando o tiro no Leo, o Leo tá mandando a Ritsika de longe, já fez a troca ali o player do Uranus e os helicópteros ficam bem cautelosos aí no rush inicial. E olha lá a lanchinha do Uranus tentando atacar o helicóptero do Leo aqui, que o Leo já trocou de posição e agora tá de repair. Salva a mente do Upfighter agora atrás da base da Uranus. É, eu vou continuar aqui pra ver quem vai ganhar esse x1 por enquanto, double cap pro WT nesse rush inicial, só que vem muita gente do WT ali ó, e parece que o Leo venceu não, o helicóptero do Uranus ainda tá no ar, vamos continuar aqui mais um pouco, vamos ver. Essa briga aqui, já que a gente passa praticamente o jogo todo nas infantarias, vamos ver esses helicópteros, o que é que vai acontecer, agora eles estão juntos sem cover dos dois e alguém levou ali, foi o Heroes, levou na Igla, três players do WT e o helicóptero do WT vai down ali, cai no chão e o helicóptero do Uranus fica up, eu não tô vendo mais o helicóptero do Uranus, parece que também caiu, mas eu não vi quem eliminou. Enquanto isso, Alpha fica com o time do Uranus, Charlie e Bravo com o WT, mas a bandeira Charlie já caiu, o Uranus já tá virando a bandeira Charlie, o Snaf tá aqui com o Small na mão, tá tomando muito dano e foi pra cima da incendiária e acabou sendo eliminado. O pessoal tá confundindo, olha só esse tiro de Israel em cima do Rafael, o Leo só depois acertou, o JDD tá só marotando ali, tá vendo que a flag tá travada, agora sim ele bota a cara, tenta eliminar o adversário, não consegue, dá muito tiro de APC, o JDD tá ali com 70 de vida, tentou dar um pré-fire, ajudou com 57 de ajuda ali e o Uranus consegue segurar as bandeiras, 10 pontos. O pessoal do WT já foi pra Alpha e o pessoal da Uranus foi pra Charlie. É o Hyrus aqui ó, de Gunner, eu tô na câmera dele, ele tá vendo o adversário, já desceu, vai tentar pegar o adversário ali ó, já tá tomando tiro de quem tá em cima do prédio, vai tentar eliminar a infantaria, não conseguiu eliminar o Dark School, levou o Hyrus e agora o robote tá sozinho, olha ele tá fazendo trabalho de piloto e Gunner ali ó, trocou de posição pra mandar uma incendiária e como eu tava falando, o pessoal tá confundindo o range da incendiária da infantaria com esse range da incendiária dos veículos, que me parece ser bem maior, né, as infantarias tão morrendo, eu já vi várias pessoas avançar em cima da incendiária e morrer, achando que o dano é o mesmo, parece que o dano é maior ou o range é maior, que tá fazendo confusão na cabeça dos players ali. O City Alpha e Charlie do Uranus e o vintage do WT, o Uranus sabe muito bem fazer essa rotação de flag, eles perdem as flags, né, perdem a flag central, mas não deixa de ficar com o Double Cap, quando eles viram que iam perder, as flags já avançaram em direção à bandeira das pontas, né, agora o Borges vai caminhando aqui, vai nadando na verdade, em direção ao Bravo com a Magno na mão. Ele, o JDD tá indo caminhando E os outros players também Olha, agora ele foi em direção ao helicóptero De escolta do WT Tentou mandar o WT, não acertou O pessoal tá tentando Fazer highlight, mandando muito tiro De small no helicóptero do Do WT, vamos tentar aqui Ver se o Boris vai conseguir O Boris entrou, viu que a flag tá caindo, vai tentar de novo Mandou no hipfire, mas não precisou Porque o Hugo levou O helicóptero do WT e agora sim O pessoal do WT vai pra bandeira Alpha, consegue virar a bandeira Alpha E o Warcraft tá aqui com o small na mão Também tentando fazer seu highlight Tá procurando a melhor hora De eliminar O Robot O Robot caiu, né, o piloto do APC Enquanto isso, o Hugo tá levando as Infantarias do WT, o WT agora tá perdendo Novamente a bandeira Alpha Vamos ver quem é que tá aqui, vamos ver por cima Tem uma infantaria do WT e uma do Uranus Que tá aqui fora Eu não sei qual é a infantaria É o Vamos ver, vamos ver se eu pego Agora são duas Era o Force E agora o Heroes Deu o spawn Também tem um helicóptero Tentando eliminar o Warcraft Alguém do Do WT tem que spawnar Com o Warcraft aí Porque senão vai ficar difícil Vem uma infantaria a pé Olha só Essa Geidank É caindo quase em cima Da infantaria Do WT Agora vem a infantaria Vai pegar de costa, hein Não viu Não viu O Robot tá indo pela água Enquanto tem uma infantaria O Zonic Tá indo pela ponte ali, ó Não enxergou o outro E passaram muito bem Um pelo outro ali Sem se atacar E agora vem o APC Do WT Pra tentar limpar As infantarias da Uranus Na bandeira Alpha Sendo que a bandeira da Alpha Ficou pro Uranus Enquanto o Bravo E o Charlie Tá com o WT 210 tickets A 216 O WT Não pode sangrar Abaixo de 171 tickets, né Então o WT Novamente atrás aí No placar E tentando se segurar Final de jogo Provavelmente Seja o último round aí E vamos acompanhar O trabalho do Burner O Burner Tá atacando o APC Do Robot O Robot Tá saindo da base Mas o WT Tá tentando impedir Que eles peguem a Alpha Fica com o Alfred Charles Do WT Bom trabalho do WT Vamos ver se eles conseguem Se segurar por mais tempo Disso aí Pra levar pro terceiro mapa Josney caiu ali Provavelmente acertaram Uma ígla nele Ele teve que Pular do jato ali Então quando rolar Dogfight de novo Me avisa pra gente pegar Mais um pouquinho Da Dogfight Enquanto isso Eu tô de carona aqui Com o Leo Que tá dando uma vasculhada Na bandeira Bravo A bandeira Bravo É do Uranus Deixa eu checar Tá certo meu overlay Eu sempre dou uma olhadinha E agora eu tô de carona Aqui no helicóptero Do Hugo O Hugo mandou O Hitseeker lá E já vai recuando Pra base Enquanto isso Deixa eu olhar A distribuição Das infantarias Aqui o pessoal do WT Já perdeu Quer dizer Tá sem a Flag Bravo Mas tá tentando Conquistar ali Pra fechar um Triple Cap Seria de grande importância Aí pro WT Conseguir virar essa Flag E fechar um Triple Cap Seria um sonho Vamos ver o pessoal Aqui do WT Tá marcando aqui O Trojan Esperou o spawn do companheiro Tá vendo que a Flag não tá virando Agora parece que o pessoal Todo WT tá aqui Não, na verdade não Só são três infantarias Contra cinco do Uranus Pode falar aí O WT agora precisa virar rápido A bandeira Tem 195 Que tá caindo Com o Double Cap do Uranus E não pode deixar baixar Muito não Muito tempo Esse Double Cap aí Senão é um GG É, tá complicada a situação Eu tô com o WT Sanju aqui Que tá Tomando muito tiro Seis de vida Eu não sei o que o atingiu Caiu Ele acabou indo dar Com um tiro de esmal Do Hugo Ele foi com um tiro de esmal Do Hugo Eu acho que acertaram Dois tiros nele Já deram GG ali O pessoal do WT Tá com um sete meia Um sete cinco Foi um sete um Mas já tá andando GG É que agora fica difícil Fica difícil pegar E segurar É, realmente Fica bem difícil O pessoal deu GG Então Parabéns aí Pro time do Uranus Campeão Da primeira edição Do Front League Não perdeu Foi invicto Um campeão invicto Não perdeu nenhum round Né, nenhum Nenhum round não Não perdeu nenhum jogo Uranus foi campeão aí Mostrando que é um time Experientíssimo Independente da saída Dos players Lá pro time da Pain Como muita gente Estava questionando No início do campeonato O Uranus tá vivo aí Mostrando que ainda É um time de peso Um time grande E tá ali ó O pessoal agora Já tá levando Na brincadeira O Heroes Levou o APC do WT Na ferramenta de reparo Mas todo mundo Já foi quitando aí GG Parabéns pro time da Uranus Que vence Essa primeira edição E o que é que você achou aí Vê se você consegue Algum player do Uranus Pra vir falar Alguma coisa aqui com a gente Por favor Pra dar essa entrevista Mesmo cansativa aí O pessoal já tá cansado Mas às vezes você consegue Rapidinho aí Alguém pra falar aqui No TS Beleza? Então Vamos cá Pra câmera de aguarde E aí Obrigado.